Nesse dia 20 de março, em tempos de confinamento. Oi, Thaís. Tudo bom, querida? Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo joia, Rui. E você? Tudo joia. Legal, legal. Como é que tá? Tá tudo bem. Tô te ouvindo bem também. Tá beleza? Deixa eu só ajustar aqui a câmera pra eu falar, pra eu te ver direitinho e você me ver também. Então, olha só o que tem de medalha aí atrás, hein? Essa menina não é fraca. Você tá em casa, né, Rui? Quarentena é em casa lá e ainda não é na clínica. É? Você tá em casa? É, aqui é em casa. Os medalhas, os trofézinhos eu deixo lá na clínica, né? Então, hoje é em casa. Você não haja espaço, né? Pra deixar tanta coisa em tanto lugar, né? Senão, não é fácil. Nem tanto assim, né? Tu tem um monte de troféu que eu sei. Meu, na tua clínica lá, outra vez que eu fui, meu, um monte. Bacana. Pois é. Então, vamos dar um oi aí pra galera que tá online, né? Com a gente. Agradecer mais uma vez que você pôde estar aqui conosco pra contar aí um pouquinho da tua história. Boa tarde, Mário. Boa tarde, todo mundo aí que tá online. Aí, olha o Alexandre Jonque. Olha que honra, Thaís. Oi, pessoal. Tudo bem? Olha que honra, Thaís. Grande colegas aí de corrida, né? Grandes colegas aí. Verdade. Muito legal. Olha que o Ronaldo da Costa, olha só, até ele tá aqui online com a gente. Tá muito preocupado com a situação do mundo. É verdade, Ronaldo. Todo mundo aí preocupadíssimo mesmo. Enfim, o pessoal aqui dos grupos aí, todo mundo online. O Joel também, grande Joel com a gente. Andréia. Bacana, legal. Muito bem. Então... A Natália também, bacana. A Nath. Isso. Núthi também, né? Que corre também. É, né? Então... Legal. O pessoal pode ficar à vontade, que se você perguntar, façam também. Mas eu vou pedir pra Thaís começar a contar a tua história na corrida, Thaís. Como é que tudo começou? Como é que você entrou nesse mundo? Abre teu coração aí. Fica à vontade. Com certeza. Será um prazer estar aqui com vocês hoje. Vou contar um pouquinho da minha história, né? Não só como profissional nutricionista, mas também como corredora amadora, né? Que é uma paixão realmente minha. A minha mana entrou aí também. A Odete acabou de entrar. Legal. Bacana. Então, assim... A minha história de corrida, digamos assim... Eu sempre gostei, né, Rui? De correr na rua. Eu comecei lá pelo menos 25 anos, mais ou menos. Depois de fazer minha primeira faculdade, posto tudo. Comecei a ter um pouquinho mais de tempo, né? Pra fazer atividade física. Então, comecei a correr, mas assim, né, Rui? A gente corria 3 quilômetros em média. 2, 3, né? Eu, meu marido, também sempre gostou de correr, né? Então, a gente sempre junto. Mas assim, o limite era mais ou menos 3 quilômetros. Que dava em torno dos 40 minutos, né? Facezinho bem, trotinho mesmo, né? Por saúde, né? Aí a gente foi morar na Itália, como eu já contei minha história. Fiquei lá 7 anos, né? Morando lá. Então, sempre lá. Eu sempre fazia essa atividade. Em que cidade lá? Pro pessoal que não ouviu a história, que cidade? Sim, em Mantova. Tá bem... Mantova. Tá bem complicada lá. Bem complicada lá. Então, assim... Lá também corria porque tinha um lago na cidade. E esse lago, em torno do lago, dava justamente os 3 quilômetros. Então, pra mim, ali era o limite, né? E assim, eu me sentia super bem de praticar essa atividade física. E aí, gente, voltando pro Brasil, eu tava gestante, né? Na época e parei um pouquinho com as corridas. Aí surgiu a possibilidade de eu fazer uma pós-graduação em nutrição esportiva. E aí, claro, a professora já no primeiro dia de aula falou pessoal, se vocês não são esportistas, vocês têm que começar... têm que se tornar esportistas a partir de agora. É obrigatório. Não tem como você trabalhar com atleta sem você fazer atividade física. E aí, como eu já gostava de correr, só que fazia algum tempo que eu tava parada por causa do NEC, né? Que eu falei, filho pequeno e tudo mais. A gente acabou não conseguindo mais fazer aquela rotina de atividade física. Então, eu tava um pouco parada. Eu falei, por que não começar as corridas? Aí eu tenho uma irmã minha lá do Paraná, né? Que eu tô do Paraná também. Então, a minha irmã que corre lá, ela falou Thaís, por que você não se inscreve numa provinha de cinco quilômetros? Já que você faz três, começa a aumentar um pouquinho, de repente partiu de uma prova só pra você ver o que é. Aí lá vai eu, né? Julho de 2018 foi a minha primeira corrida da Uninter. Corrida à noite, né? Teve a Running Tour à noite aqui em Joinville. Oito e meia da noite era. Aí eu me inscrevi pra essa corrida. Lá fui eu, né, Rui? Me cuidei o dia todo com a alimentação. Não sabia direito o que ia me dar na hora ou não. Porque assim, a gente tinha um pouco da teoria, mas a gente não tinha na prática. O que funciona, o que não funciona. Com o meu corpo, né? Eu sempre falo, um indivíduo é diferente do outro. Aí lá vai eu. Tomei um gel de carboidrato uns 40 minutos antes. Primeiro erro já, né? Aí foi. Antes de começar a corrida. Tava ansiosa. Gente, uma loucura. É, tava super ansiosa e tremia que nem uma doida, né? A gente treme muito. Eu sou muito ansiosa mesmo, né? Por natureza já. Aí cheguei lá na prova com aquele gel de carboidrato 40 minutos antes. Até começar essa prova. Claro, já fez um pico de glicose, já baixou. E eu dei a largada. E ainda por cima, eu fui lá na frente. Porque eu não sabia direito como é que funcionava, né? Ah, você vai bem, larga na frente, são os que correm mais. Larga lá atrás, são os que correm menos. Pô, eu queria participar. Eu falei, vou largar lá na frente junto com o pessoal lá. Não larguei na linha, na primeira fileira. Mas assim, umas cinco filas atrás, mais umas de pessoas, eu larguei. E aí o povo corria que nem doido, gente. E eu queria acompanhar. Meu Deus. Aí assim, lá no primeiro quilômetro, já comecei a passar mal. O que aconteceu? Vai ser uma hipoglicemia, com certeza, né? Aí comecei a suar frio. Eu não enxergava mais direito na minha frente. Falei, meu Deus, vai ficar muito feio se eu parar agora, né? Fiquei pensando, né? Se eu parar, desistir, ou então desmaiar aqui, meu Deus do céu. Aí eu diminui o ritmo, obviamente, né? Diminui um pouco o ritmo. E consegui manter até o quilômetro 5. Mas, e daí, como eu não sabia que tinha troféu por categoria, não entendia nada disso, peguei e fui embora, né? Tirei foto com a medalha e tudo. Nossa, foi muito emocionante, né? E eu peguei por categoria já, na primeira, né? Eu fiz um pace de 4,40 para a primeira corrida, que eu nunca tinha corrido. Então, assim, eu realmente me esgoelei, né? Eu acho que foi o primeiro quilômetro lá que, meu Deus, gente. Mas foi inesquecível, né? Foi muito divertido. Que legal, que legal. É, daí eu simplesmente fui para casa e falei assim, gente, eu passei muito mal, eu não quero mais saber desse negócio, né? E, assim, durante a corrida eu também pensava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não, não quero mais participar disso, que loucura. Como é que minha irmã consegue fazer isso, né? E eu achava que nunca mais ia participar de prova nenhuma. Aí passou uma horinha, duas, comecei a relaxar. Aí eu falei, sabe uma coisa? Acho que eu vou participar de alguma próxima e tentar regular um pouquinho essa questão até da suplementação, da alimentação e tal. Aí já foi dez, sim. Já fui picada pelo mosquito da corrida, como todo mundo sabe, né, Rui? E daí não parei mais. Já são quantos anos? Três? É, um ano e oito meses, exatamente. Um ano e oito? Ah, tá. Um ano e oito. É. Aí, assim, fui participando das pra mim sempre de cinco naquele ano, em 2018. Daí, em janeiro, entrei de férias. Aí comecei a exagerar muito nos treinos. Eu comecei a fazer oito quilômetros, praticamente todos os dias eu corria oito quilômetros. Nossa! Aí começou a sobrecarregar, né, Rui? Mas por que motivo você corria todos os dias? Por quê? É, eu queria me preparar pra dez. Porque eu já queria dar aquele salto pra dez quilômetros. Então, eu já tava fazendo corridas, em vez de só cinco, cinco, seis, eu já tava fazendo sete, oito. Só que sobrecarregou, porque eu tava, né, sem planilha nenhuma. Até hoje eu tô sem planilha, né, ainda não consegui me adequar. Minha agenda é uma loucura. Tem dias que dá pra treinar, tem dias que não dá, tem dias que eu fico três dias sem treinar. Nada não dá. Então, assim, é muito doido os meus horários ainda. Não consegui me regrar quanto a isso. Talvez até por falta, assim, de, de repente, um desleixo, digamos assim. Não sei, Rui, mas o meu objetivo, assim, não é ser a número um, ser a top, entendeu? É participar, é dar risada, é encontrar as minhas amigas, os meus pacientes na corrida, abraçar todo mundo, tirar fotinho. Pô, esse momento é maravilhoso, sabe? Correr feliz, né? Exatamente. Então, assim, como consequência, se vier o troféu, pô, show de bola. Não vou dizer que não, adoro o troféu, adoro subir. Me acostumei, na verdade, com o pódio, porque eu morria de vergonha, né? Eu sou muito tímida, assim, e assim, eu morria de vergonha de subir no pódio. Mas, assim, depois que você sobe, a primeira vez, a segunda vez, você vê que você se superou, e aí você começa a gostar do negócio, né? Então, assim, quando vem, pode, legal, né, Rui? Mas, assim, meu intuito não é, como eu falei, se é número um, se é número dois. Não, tá? Se é entre as primeiras, de repente, sim, né? Porque a gente tem um pouquinho naquela vontade de superar, né? Super competitiva, né? É, eu não era, mas daí que a gente começa a ser, né? Acabou ficando, né? Até a Nath aqui tá dizendo, já pensou se treinar, né? Imagina se tivesse uma planilha, se tivesse um treinador, que loucura que não seria essa menina. Mas, é assim mesmo, é sinal de que você meio que já nasceu pra isso, né? Pelo jeito, é o teu esporte que encaixou contigo, né? É, até a questão de fibra muscular, né? A gente tem fibra muscular própria pra isso, fibra muscular tipo dois, de repente alguma coisa assim, genética, porque minha irmã também gosta de correr. A minha outra irmã, que tá participando online, ela tem grupos de pedais. Então, ela faz, assim, volta à ilha, ela faz bastante, né, atividade física. Assim, todos da minha família, na verdade. Só os irmãos que são um pouco preguiçosos aí, mas as manas aí fazem bastante atividade física. Então, pode ter genética, que é um físico? Até pode, porque realmente, o pessoal me pergunta, Thaís, mas se faz trem de tiro? Pelo menos um trem de tiro você tem que fazer? Gente, eu não sabia nem o que era fazer trem de tiro. Aprendi há pouco tempo agora. Então, assim, falei, acho que eu vou ter que começar a fazer esse trem de tiro. Às vezes não dá pra fazer na rua, não tem lugar apropriado. Daí, se eu vou lá, né, nos clubes onde tem aí pista de 400 metros aí, é um pouco longe. Aí já complica tudo, complica, perco muito tempo pra ir. Eu gosto de coisa prática, eu gosto de coisa perto de casa. Ou sair na rua pra correr. Então, em qualquer lugar, eu saio daqui, pertinho da Espovilha, eu moro aqui. Então, pego a Marginal ali e vou embora, entendeu? Isso, eu já te encontrei ali na Marginal treinando, né? Eu ia falar isso agora, a gente já se encontrou ali. Então, consegui. É um lugar gostoso ali pra treinar, né? Apesar da BR ali do lado, mas é bom pra treinar ali, né? É, na verdade, eu caí o ano passado, faltando 15 dias pra minha primeira maratona em Curitiba. Eu caí exatamente ali, na Marginal. Porque não sei se você percebeu. Eles estavam fazendo uma reforma nos canteiros ali, da ciclovia. E aí ficou um monte de ferro na calçada mesmo. E eu fui correndo, não percebi. O ferro engatou no meu pé da frente. E ele levantou o ferro, né? Então, o pé de trás também engatou. Então, as duas pernas ficaram engatadas e eu caí. Aí, foi maior susto. Eu fiz a maratona toda com dor no braço. O braço todo roxo. Nossa! É, eu tava até fazendo fisioterapia de reforço justamente pra mim fazer a maratona. Pra fortalecer um pouquinho a musculatura lá com o doutor Flávio. E aí, ele falou, Thaís, do céu, nós vamos ter que mudar um pouquinho o foco. Porque agora você caiu. E a gente vai ter que fortalecer um pouquinho essa questão do teu braço. Pra você conseguir movimentar. Porque eu não conseguia mais movimentar os braços. E faltava 15 dias, né? Então, foi muito complicado. Achei que eu tivesse que até cancelar. Mas aí, eu acabei fazendo. Deu tudo certo. Foi uma maratona muito alegre. Fiquei muito feliz mesmo. Foi, né? Aquela maratona de Curitiba foi linda, né? Foi linda, linda, linda. Foi linda, né? Foi pra todo mundo. Foi, nossa, emocionante. Eu recomendo pra todo mundo. Fazer a de Curitiba, que a de Curitiba é nota mil mesmo. É uma maratona nossa. A energia que a gente recebe do povo é uma coisa fora do comum, assim. É muito gostoso. Dá um abraço aqui pro pessoal que tá online. A Gislaine online. A Laura. A Laura e o Roberto Berbel. É um abraço pra todos. A Gislaine também. Obrigada por estar participando. Muito legal. Obrigada. O Diego, a Nath aqui, o Siqueira. Olha aí a galera lá do Petrópolis. Aí, a Correju. A Correju faz tempo que essa menina não aparece nas corridas. Fernanda Custódio. O Jaime também acelera aí, né? É, a equipe acelera, o Jaime. O Rolaldo querendo saber de alimento legal aí pro pessoal. Que daqui a pouco a gente fala de alimento, Rolaldo. Daqui a pouco a gente vai falar de alimentação. Por enquanto, a Thaís tá contando um pouquinho dela aqui. A gente tá falando de maratona? Vai, fica à vontade. Vai lá, diz. Não, não. Eu só quero contar um pouquinho da história dos grupos de corrida. Porque eu acho que eu tenho um carinho muito grande por todos eles, né? Não um tipo, não. Não tem, Rui. Eu realmente, cada ponto eu tô em um grupo. Onde tem treino, eu tô. Mais ou menos que nem você. E eu sou profissional da área de saúde também. Então, não tem porquê ter um grupo só. Eu acho que a gente tá com o intuito, realmente, de promover saúde. De incentivar as pessoas. Então, eu gosto. Tenho no coração, realmente, todos os grupos de corrida. É isso aí. Mas onde eu comecei, de repente, se você quiser saber, né? Eu conto a história. Conta, conta. Qual foi? Qual foi? Então, depois dessa corrida, daí tinha uma vizinha minha que ficou sabendo que eu corri, né? Essa da Uniter. Ela falou, Thaís, por que você não entra num grupo de corrida? Que eu tô inscrita também, inclusive. A Vivi também, a Viviane Palcanaia, eu também tô inscrita. Por que você não entra nesse grupo? Porque daí você paga menos nas inscrições, né? Paga mais barato. Sim. Acho que é uma boa. E a gente pode ir junto, tá? Correr junto. Daí, ela me inseriu no grupo do Joinville Run. Ela pediu pra me colocar lá no Egbert. A princípio, eu não conhecia ninguém. Aí, ela me colocou no grupo. Aí, comecei, né? Entrei em contato com o outro, nas mensagens e tal. Desde que tinha treinos. Aí, comecei nos treinos com eles também. Achei muito legal. Fui muito bem recebida pela Geu, pelo Egbert. Aí, na época, tinha o Rô também, a Thaís, né? Tavam todos juntos ali. Aí, depois que formou também a CRJ. Mas, assim, eu fui muito bem recebida realmente. E fiz vários treinamentos com eles. Aí, pena que agora, né? Mudou um pouquinho. Tem uns treinos diferentes. Aí, não consigo, por conta da minha agenda, acabo fazendo treinos sozinha mesmo, né? É, a gente não consegue acompanhar, né? É muito... É muito treino diferente, em datas diferentes, horários também, né? Complica. Exatamente. Aí, o que que eu fiz? Aí, eu comecei... Fiz parte do Joinville Run. Então, eu que agradeço imensamente, realmente, o pessoal. Tenho contato com eles ainda, né? E algumas corridas a gente fez junto. Aí, depois, teve o grupo da CRJ também, que começou, né? Iniciou. Achei bem bacana também. Ali, eles me motivaram, inclusive, em 2019, em início de 2019, foi a corrida da CHO, que era pra ter agora, daqui a duas semanas. Essa corrida, eles me desafiaram a fazer 16 quilômetros. O Rô, e a Tha, a Z, do CRJ. Thaís, você vai fazer 16? E eu falei, caramba, eu só tinha feito... só tinha feito prova de cinco e uma prova de oito quilômetros, que era da Helping Hand, no final do ano, em novembro, ali, que teve que ir em Joinville. Aí, eu falei, meu Deus, será que eu consigo 16 quilômetros? É bastante, né? Pra mim, era assim, meu Deus, ia ser quase que impossível. E eles me incentivaram muito, me motivaram, falaram assim, você vai conseguir, você vai correr, vai conseguir, Thaís. Aí, eu fui, fiz 16 quilômetros, cheguei em sexto lugar geral, aí peguei primeiro da categoria ainda, e 16, né? Que eu nunca imaginava. Então, foi muito bacana também a experiência, agradeci eles um monte, tenho contato com eles até hoje também, alguns treinos, às vezes, eu consigo ir. Fiz uma parceria com a CRJ também, então, bem bacana, bem legal. E os madrugadeiros daí, né? Que agora eu sou madrugadeira também, né? Verdade. Somos. Muito legal, um grupo muito bacana também, todos assim, quarentões, que eu achei bem bacana também, também sou quarentona, né? Tenho mais de 40 já. Então, me interi ali, achei o pessoal muito gente boa. E assim, como eu estava me preparando para os longões, daí agora já em novembro de 2019, na primeira maratona, eu falei, opa, eu preciso, de repente, de um grupo que corra mais, né? Quilometragem maior, do que 5 e 10 só. Né? Aí, o que aconteceu? Eu saía no domingo de manhã para ir correr sozinha, sempre. Estava fazendo meu treinamento, peguei uma planilhazinha e tal, fui adaptando. Aí, o que que eu fiz? No domingo, sempre saía, tipo, 7 horas da manhã para ir fazer meu longo, sozinha. E aí, umas duas, três vezes que eu estava correndo, encontrei os madrugadeiros, eu encontrei as camisetas deles e tal, e eles, algumas, duas vezes até aqui na Espoville, aí eles me chamaram, porque tinha a Aline, né? Aline e o Leal, o Joel, o César ali, que eu já conhecia de outros grupos de corrida, do CRJ, né? Da Aline e o Joel. Aí eles me chamaram para tirar foto com eles. Eu falei, poxa, legal, né? Aí eu peguei, eu fui lá, eu estava só junto. Aí eu falei, onde é que vocês estão indo? Aí a Aline, eu acho que tinha feito já 30 quilômetros com o Joel, uma coisa assim, eu só, daí cada um faz uma quilometragem, mas assim, tudo acima de 20. Eu falei, caramba, é isso que eu preciso, né? Treinar junto para a maratona de Curitiba. Aí eu perguntei que horas que eles saíram, e eles falaram, pô, 6 horas da manhã, né, Rui? Aí eu estava acostumada. É, eu saía de casa 7, mas daí eu vi o quê? Tem que acordar 4 e meia da manhã, daí é por isso que é madrugadeira, né? É, não tem jeito. Aí eu acabei marcando com eles, né, próximo domingo e tal, ah, tem, tem corrida, tem treino, então vamos lá. Aí acabei começando a correr com eles também, aí depois de 3 treinos, o César foi muito bacana comigo, me inseriu no grupo dos madrugadeiros, e falou, agora você já faz parte do nosso grupo também, seja bem-vinda. O César foi um querido realmente, muito gente boa. Muito gente boa, é verdade. Muito gente boa. Aí eu pedi quilometragem que eles faziam, né, cada domingo, que quilometragem que vocês fazem? Aí ele me mandou o esquema dele, gente, eu achei muito legal isso, porque jamais uma pessoa ia dar planilha para outra, mas assim, como ele não tem com profissional também, eu achei muito bacana. Ele falou, Taíse, é uma planilha minha, é genérica, não é específica, específica, mas se você quiser ter uma ideia dos nossos treinos, é mais ou menos isso que a gente segue. Meu, eu achei muito legal, foi muito bacana. Porque normalmente, porque normalmente, a gente, nos madrugadeiros, eu falo a gente, porque eu também faço parte, tá no ciclo da maratona, então meio que a gente acompanha o ciclo, né, e o ciclo já tem aquela sequência de provas, né, de treinos. Então, vai todo mundo junto, isso é que é legal, né. Eu achei muito legal, achei muito bacana, só tive que me adaptar um pouquinho com o horário, né, porque realmente eu acordava as quatro e meia, para ir correr, meu Deus, tem que ter... Mas depois que a gente faz uma maratona, a gente entende o porquê, né, depois que a gente faz uma maratona, a gente entende o porquê, porque no dia da prova, a gente acorda nesse horário também, né. Exatamente, exatamente. Aí vira rotina, Rui, aí agora eu não vejo a hora de chegar, fim de semana, para fazer o longão, é muito legal, é muito bacana, depois você fica motivado, você começa a pegar aquele ritmo, fica bem tranquilo, depois vem... E assim, você vai lá, os amigos também estão tudo na mesma, né, na mesma situação, aí todo mundo também madruga, isso que é bacana. Aí um motiva o outro, isso é muito legal. Aí eu fiz os 30 quilômetros, com eles, aí eu precisava fazer até 33, né, pela minha planilha, 33 quilômetros eu queria chegar, né, para mim estar preparada, assim, para fazer a maratona. Aí os 33, acabei fazendo sozinha, mas meu Deus, não passava mais, eu fiquei a manhã inteira fazendo esse maratona. Gente, eu saí de casa, eu fui até a Deleiro, eu voltei, eu peguei a estrada do Piraí, aqui em mim, eu fui para dentro ali, que eu moro aqui no Vila Nova, então eu peguei as estradas aqui para dentro, peço que pague, tudo, meu, para fechar a estrada Arataca, aqui atrás também, que é na minha casa. não acabava. Para fechar os 33, é, não acabava mais, então eu fico, poxa, realmente, quando a gente tiver que fazer um longo, tem que ser com a galera junto, com o pessoal junto, porque daí a gente consegue melhor, motiva mais, né, você não cansa, sim, sim, o mental, mexe muito com o mental, você fica agoniado, né, com certeza, eu estou vendo, eu estou vendo dezenas, para não falar centenas de medalhas, aí atrás de você, eu sei que, não, também, é, eu sei, eu sei que esse monte de medalhas, aí tem as suas preferidas, aí, conta pelo menos três, aí, qual dessas três que são preferidas, aí desse monte? com certeza, é, foi tudo aqui perto, né, Rui, eu nunca, o máximo que eu fui, foi Cascavel, Paraná, que é a minha cidade, de onde eu vim, então corri lá, já todo ano que eu vou de férias, eu encaixo uma corrida e corro lá também, eu fui para Balneário Camboriú e Florianópolis, daí Curitiba, né, também, assim, não fui, ah, Itapuá também, corri em Itapuá também, mas tudo aqui na região, porque, assim, acabei não me inscrevendo para provas mais longe, até por conta de custo também, né, Rui tem que ir com a família, e o tempo, né, o tempo, né, que você tem que destacar, exatamente, família, toda logística, né, tempo também, com certeza, então, assim, claro que eu acho que fica realmente no coração, são as mais difíceis, assim, que eu fiz até agora, que eu acho que foi a meia de Joinville, a última, é, achei, assim, eu tentei dar o máximo de mim, então, eu tive uma colocação até que razoável, né, por, que nem eu falei, por eu não estar treinando tanto assim, fiquei em 37ª, 7ª, aí peguei o top 50, né, peguei o top 50, é, troféu, eu fiz uma, deixa eu pegar ali, Rui, posso pegar ali? Pega, pega lá, vou pegar, peraí, legal, enquanto isso, enquanto isso, vamos agradecer aqui, Natural Garden, que tá online, o Jorge, grande Jorge, ó, quer fazer massagem legal? Fala com o Jorge, o Jorge é um maçoterapeuta, aí online, tá aqui com a gente, o João também, João, grande João, o João tava lá, o João tava lá, treinador também, galera, quiser acessar aí um treinador legal, tá aí o João também, a Lini com a gente, bacana, a Lini, ó, Cláudia também, vamos lá ver, ó, que legal, que legal, que lindo, é, aí eu fiz o top 50 aqui, ó, Rui, muito lindo, não coloquei na crítica ainda, né, eu coloquei no quadrinho, ó, meu marido que fez pra mim, ficou show, é, esse aqui é o top 50, então medalhinha especial realmente, porque é meia maratona, né, queira ou não, é bastante, aí a maratona de Curitiba, não tá aqui, tá lá na clínica, mas é, com certeza, é que eu fiz um quadro também da medalha, né, com certeza aquela é a, pra mim é a top das tops, né, apesar de eu não ter ganhado só a medalha, pra mim realmente a maratona foi, uma superação realmente que eu não imaginava, né, conseguir fazer, né, Rui, aí tem, olha, tem várias aqui, mas acho que mais eu gosto realmente é, essa do Jack eu gostei bastante, essa do Jack, eu achei bem legal, porque foi só 3,5 quilômetros, mas foi uma experiência muito legal também, porque eu não imaginava conseguir correr o tanto que eu corri, peguei o terceiro geral, né, ó, aí peguei, é, 3,5, né, e foi um, foi um tiro, foi um tiro só, exatamente, um tiro só, achei bacana também, aí, essa aqui, não, essa aqui é de Joinville aqui, essa aqui é do ano passado, também é maratona de Joinville do ano passado, também é um carinho especial por ela, né, e tem a de Caccavel aqui também, que eu corri, que é na minha cidade, ah, essa aqui, ó, essa aqui é a corrida da onça, é uma oncinha, que bonitinha, é porque na época, é, tinha uma onça solta lá em Caccavel, é, do parque Iguaçu, é, que tinha fugido e tal, aí eles fizeram uma corrida da onça, achei bem bacana assim também, eu peguei, acho que, muito geral, é, bem legal, bem legal, bonita, mas assim, as outras estão, bonitinhas assim, Rui, eu não posso dizer assim, ai, qual que eu gosto mais, acho que é da maratona, né, da maratona, eu meti essa camisa, Joinville, também foi marcante, para mim, né, todo mundo tem uma historinha da maratona, conta só uma historinha pequenininha, um momento que você viveu na maratona de Curitiba, que te marcou assim, o momento do quilômetro 23, que estava meu filho com o Gatorade na mão, me esperando, e o meu pai junto, os dois, os dois, dá um oi aqui, vem cá, esse aqui é meu gatão, ele diz que ele é meu treinador, como é o nome dele? como é o nome dele? é o Felipe, Felipe, então oi Felipe, oi Felipe, vai ser corredor também? já é corredor também? é, agora eu li a parada, mas antes eu corria bastante, parabéns, continue, não pare, ele tem medalha aqui também, tem umas medalhas dele aqui também, tem umas três medalhas dele, mas ele gosta mais de natação, ele faz natação, muito bom, aí assim, Rui, então acho que no quilômetro 23, o que a gente fez? a gente combinou, então no quilômetro 23, eles iam estar me esperando, e no quilômetro 33 de novo, porque a gente não sabia como é que ia ser, né Rui, eu nunca tinha feito 42, eu tinha caído 15 dias antes, estava com os braços rostos, ainda doendo, e eu tive uma distensão, que eu não contei também, na meia maratona, na de Piracite, a meia maratona em novembro, que foi uma semana exatamente antes da maratona, eu tive uma distensão no posterior de coxa, e estava me incomodando pra caramba, aí quando eu falei pro doutor Flávio, que eu estava com ela distensão, ele só fez assim e virou a cara, eu falei, ai meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir fazer, porque na semana, inclusive, consegui fazer 5 quilômetros só, e doeu, doeu o posterior de coxa, aí eu falei, caramba, tanto é que naquela semana, eu não corri nada, Rui, uma semana antes da prova, não consegui correr de dor, e ainda doendo os braços, imagina, né? Pois é. Aí, o que acontece, foi só na emoção, foi só na emoção realmente, a vontade grande que eu tinha realmente de participar, eu acho que foi isso que eu consegui realmente superar, porque não foi muito fácil não, e claro, o apoio que eu tive, como eu falei, do meu marido e do meu filho, no quilômetro 23, e no 33, e aí eu não queria nem parar, então eu não parei em momento algum, ele veio correndo do meu lado, me deu o desprezo, tomei os bolinhos, e foi show, assim, e outros momentos também, que foi muito marcante, né, Rui, é assim, uma japonesinha, eu me lembro até hoje, que ela estava tocando uma gaitinha de boca, gente, também lembro dela, sozinha, né, no canteiro, assim, né, sozinha, numa esquina, olha gente, eu achei muito legal aquilo ali, então assim, e os idosos também, não sei se chegou a ver, numa casa de repouso, estavam todos os idosos na frente, em cadeira de roda, todo mundo olhando, batendo palma, então assim, realmente, ela teve várias emoções, né, essa maratona, foi muito emocionante, as crianças, as crianças, né, dando a mãozinha, assim, na rua, né, isso é muito lindo, realmente, batendo a periferia, palinha, gente, balinha de banana, e eu não peguei nada, pra dizer, tem verdade, Rui, porque eu fiquei com medo, vai que dá um piriri aí, né, uma dor de barriga, e é complicado, então eu não peguei nada, que tinha na rua, nem fruta, quando eles ofereceram, eu fiquei com medo, realmente, de pegar, passar mal, né, mas que era a primeira maratona, né, então eu levei só a minha suplementação, manipulada até, e, porque eu já estava acostumada, eu acho que, pessoal, voltou, 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 vamos lá, voltou, você falou, você falou da balinha, balinha de goma, é, então, eu acabei não pegando nada, levei só a minha suplementação, que eu tinha manipulado, por medo, justamente, de ter algum problema, da acintetinal, então, assim, fiz a prova toda, sem precisar de banheiro, nem, inclusive, ah, não precisa nem urinar, nem banheiro, nem precisa de xixi, não precisa, porque eu fui usando quantidade de hidratação, já sabia mais ou menos quanto eu precisava, e isso é importante, eu acho, calcular realmente quanto você desidrata, e ter uma média do quanto você tem que tomar, para realmente não precisar de banheiro, e não faltar a hidratação, que é fundamental para a tua performance, né, mais até do que a alimentação, então, eu acho assim, deu tudo, tudo muito certinho, Rui, nossa, deu tudo muito certo, não teve, assim, episódio nenhum de tristeza, de dificuldade, de dor, não senti, ah, e o muro dos 30, Jesus amado, que falava. Você achou ele? Não achei. Também estou procurando até hoje, né? Estou procurando até hoje. Então, assim, Rui, vai muito o quê? Psicológico, né? Mental. Com certeza. É, eu acho que a pessoa que não está preparada, psicologicamente, realmente, o César entrou aí. É, grande César. É complicado, a pessoa que não está preparada psicologicamente, porque eu acho que a barreira está ali, é você que impõe. E, assim, eu nem lembrei dele, nem lembrei desse muro, quando eu vi que eu estava no quilômetro 33, e, assim, gente, daí 33 faltava só oito, nove quilômetros, eu falei, caramba, falta só nove, nove é um treininho ali, né? Estamos chegando. que bom, eu coloquei as pernas aí. Aí, o que acontece? Quando eu cheguei no quilômetro 33, eu vi que eu estava bem do joelho, porque eu já tive uma lesão no joelho, por sobrecarga de exercício, lá em janeiro do ano passado, porque eu te falei, eu aumentei muito o volume, todo dia, fazendo oito, 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 querendo fazer prova de dez, aí veio a sobrecarga, aí me machucou o joelho, e eu fiquei dois meses sem poder correr. foi bem complicado para quem ama corrida, né? Mas depois eu voltei, depois eu voltei. Então, assim, sempre aquele pezinho atrás, você fica, né, Rui? Dá um medinho, dá com certeza, mas foi tudo bem, não me incomodou o joelho em momento algum, e eu acho assim, devo muito ao fortalecimento que eu fiz, na fisioterapia esportiva, porque daí ele trabalha justamente exercício para fortalecimento, e foi lá no Dr. Flávio. Então, o show de bola é realmente um excelente profissional, né? Foi o que realmente me voltou, fez com que eu conseguisse voltar a correr, eu acredito muito que foi realmente isso. Verdade, quero fazer uma live ainda com o Flávio aqui, para a gente falar sobre isso. Me conta uma coisa, não, e é essencial, né, para a gente até aprender o que, com os limites, né, porque às vezes a gente na ansiedade de querer correr, acaba se excedendo, e aí as lesões podem acontecer, né, não somos máquina, somos seres humanos. Exatamente isso aí. Exatamente isso que aconteceu comigo, né? Até o Jair está falando, dois meses sem correr, não aguentaria, pois eu tive que ficar. Dois meses, só fazia exercício lá com eles, só, e parei até com a academia. Ele falou assim, ó, para com a academia, agora eu vou ficar só aqui, e eu realmente fiquei só lá, mas foi que realmente me salvou, que eu falei. Então, ficou bem complicado, a gente não poder participar de prova nenhuma, mas, depois que voltei, voltei forte. Até a minha primeira prova, depois do, do fortalecimento que eu fiz, foi a do Mirante, o ano passado. Nossa, prova dura. É, foi dura, e até eu lesionei, inclusive, no Mirante, eu acredito que foi lá, porque eu já estava com uma sobrecarga, e daí fui subir e descer Mirante, duas vezes, subi e desci, subi e desci. Na segunda vez que eu desci, cara, meu joelho já estava, não estava aguentando mais, de dor. Então, eu acredito que foi ali, sobrecarregou mesmo. Daí, nunca mais fui treinar na descida, no Mirante, jamais. Até o ortopedista falou, esqueça, é só subida, descida, não. Isso, desce andando, até para preservar mesmo, né? É, e eu não sabia. Ou o Jorge está pedindo para mim, falar das bolachinhas dele, olha só. É que ele adora bolacha. Ele adora uma bolachinha. Então, vamos para a parte da comida, agora, que eu acho que tem muita gente online, querendo saber, de alimentação e tudo mais. Tu acha que dá para a gente começar, já, a falar disso, ou como é que você, o que você disse? Tem mais alguma coisa, que você queria contar aí? Não, acho que das corridas, seria mais isso, os amigos que eu fiz na corrida, agradeço imensamente, todo, todos os grupos de corrida, que me apoiaram, que me acolheram, porque eu não sou aqui de Joinville também, Rui? Então, assim, eu não conhecia muita gente, que pratica atividade física, não conhecia, eu olhava, todo mundo como atleta, 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 e eu nunca pensava em me inserir em um grupo desse. Tanto é que eu ia assistir esses grupos de corrida, antes de começar a correr, mas nunca me passou pela cabeça, de participar, né? Então, eu sempre achava que fosse uma coisa, para atleta profissional, e não para qualquer pessoa, que treine um pouco, né? Claro, que começa aos pouquinhos a se inserir. Então, agradeço imensamente, de coração mesmo, a todos os grupos de corrida, batom na pista, também, show de bola, a gente faz um conjunto, loucos na pista, nota, são fantásticos, também, né? O Corre Panágua, agora também, lá do Germano, show de bola, também. É, está crescendo, né? Cresceu muito. É, eu tenho vários pacientes, que tiveram excelentes resultados, com o Corre Panágua, treinando lá com eles, e cuidando da alimentação comigo, também, então, muito legal. Então, assim, não tem, todos os grupos de corrida, eu acho que, realmente, o Jaime, ali do Grupo Acelera, também, veio com o Estado do Rio, muito legal, muito legal. Então, assim, eu agradeço, realmente, de coração, a todos os grupos, e é isso que eu quero, né? É continuar tendo amizade com todo mundo. Isso, e segue o plano, e segue o plano, vamos correr. E segue o plano, e segue o plano, mas tem a maratona agora de junho, que provavelmente vai ser cancelada, né? Eu ia fazer de Floripa, agora. Ah, de Floripa, Ela vai 42K, né? É, eu ia fazer, mas não sei, com certeza vai ser cancelada também, mas vai ser postergada, né? Mas sem problema, né? Segue o plano, acho que agora é o problema, é maior, né? E realmente a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? E deixar o restante de lado. É, deixar o restante de lado. Falando em saúde, o mundo está parado por causa da saúde, né? O coronavírus compromete a saúde das pessoas, então não tem jeito, todo mundo confinadinho aí, para cuidar bem da saúde, né? É, a gente tem que dar o jeito, se vira nos 30, faz exercício em casa para não parar, porque é importante, inclusive, para a imunidade, então não dá para parar, mas eu acho que a gente tem que ter, realmente, aquela consciência de, do próximo, até não ser egoísta, em pensar só na gente, sair correndo aí na rua, e pensar só na gente, ah, eu estou bem, eu vou correr, não vou pegar vírus. Mas e o idoso, né? Eu tenho minha mãe também, que veio morar para cá agora, então é idosa, tem o filho pequeno, então realmente é o momento de a gente se comover com todo mundo, de se unir ao mesmo tempo, e cada um ficar em casa, se unir entre aspas, Porque na verdade a gente tem que se unir à família agora, Ficar em casa com a família, e pensar positivo, e que seja resolvido o mais rápido possível isso, né? É, e você como uma profissional da área da saúde, até eu falava, em uma das minhas postagens, conversando com outros professores, também de educação física, e eles falam justamente sobre isso, a gente vai ficar um período em casa, e a gente não perde o condicionamento físico assim do dia para a noite, né? Hoje eu dormi, porque eu fiquei dois dias sem treinar, eu perdi o condicionamento, não é bem assim, né? A gente tem, para quem está praticando, como a gente está praticando, dois, três anos, ou mais, você já tem o teu organismo, né? Bem condicionado, não é porque você vai ficar uma semana dentro de casa, que você perdeu tudo, né? Porque tem gente que pensa assim, né? Não, a gente tem memória celular, né? No músculo, a gente tem memória celular, a gente sabe disso, então, voltou a treinar, é rapidinho, não é, é que nem eu falei, todo aquele tempo lesionado, é diferente, então, que nem eu falei, dá para você se movimentar dentro de casa, fazendo atividade física? Dá, é só querer, é só estar motivado para isso, e eu acho super importante até, como antidepressivo, né? Porque o grande problema agora, vai ser as pessoas que já têm problema, né? De depressão, a tendência é se fechar mais, então, eu acho que é fundamental, realmente, fazer atividade física, né? Mesmo em casa, e depois volta para os treinos mais exaustivos, mais de performance, né? Deixa para depois, né? No momento não é agora, realmente. Sim. É, inclusive, eu estou postando alguns treinos, alguns treinos que os professores estão postando aí também, a Mike postou alguns, eu repliquei, o Alisson também, do Batom da Pista também eu repliquei, porque são aulinhas assim, online, que você pode fazer em casa e é saudável, né? O que a gente não pode, o que a gente não pode esquecer é da alimentação, não se passar, né? Da alimentação, que é aí que o bicho pega, né? E acho que é aí que entra o nosso assunto aí, da alimentação. O que não devemos comer demais nessa época, Thaís? Agora contigo, o que a gente tem que segurar aí? É, na verdade é assim, Rui, eu sempre falo, agora não é momento de fazer dieta restritiva, isso todo mundo sabe, eu acho, né? Então, isso tem que estar bem claro, não é momento de eliminar carboidrato, de eliminar proteína, de eliminar lipídio, nenhum grupo alimentar. Nesse momento, realmente tem que fazer um prato bem equilibrado, com todos os grupos alimentares, que nos diz lá a pirâmide da saúde, né? Da Organização Mundial da Saúde. Então, carboidratos, proteínas, lipídios, e basicamente micronutrientes, que é isso que a gente mais precisa nesse momento, é o que? Um micronutriente, que vai realmente aumentar a tua imunidade, em termos de vitaminas e minerais, que é o que a gente precisa nesse momento. E aí, a gente encontra outros alimentos, frutas, verduras, e legumes. E aí, a gente tem alimentos riquíssimos e micronutrientes, com pouquíssima caloria, né, Rui? Então, não é porque você está em casa, que vai ter que fazer agora bolinho de chuva, que vai ter que fazer bolo todo dia. Calma, né? Não é bem assim. Até dá para fazer bolos, de repente, um bolo de aveia, um bolo mais funcional, né? Um bolinho, uma panquequinha, de frigideira, ali, ovo, banana e aveia, que é super legal, super prático, nutritivo. bolinho de micro-ondas, dá até para fazer também, né? Que é rapidinho. Mas assim, muita cautela nessa hora, porque as pessoas estão em casa, e realmente, já com uma baixa atividade física, né? Muitos já têm preguiça, acham que não podem fazer mais nada na atividade física, porque a academia está fechada. E aí, parte para onde? Ansiedade. Ansiedade gera o quê? Uma compulsão alimentar. Ah, agora pode, pipoquinha, pode bolo, e aí se perde. E aí se perde, e aí muito açúcar, ou muito produto industrializado, bolachinhas, né, Jorge? Bolachinha industrializada. Aí realmente... Lasanha, ele está falando. Lasanha, é. Você vai ver, lasanha de berinjela, pode, Jorge. Lasanha de berinjela. Então assim, não dá. Pizza, né? Pizza. Pizza, é. E outra questão também, é cuidar com a higiene, com que essa pizza foi feita, né? Porque o pessoal agora, está pensando em delivery. Ah, vou pedir em casa, vou pedir em casa. Daí só pede porcaria, né, que vem. Então, além de ser porcaria, se é um alimento muito calórico, ele não vai ter o quê? A higiene, de repente, adequada, né, Rui? Eu vou saber quem que fez essa pizza? Em que situação que estava? Será que ele usou mastro? Será que ele não está contaminado também? Então a gente fica com um pouco de receio, até essa questão de comida pronta, né, nessa hora. Então o negócio é tentar fazer em casa mesmo, e menos calórico possível. O que que eu recomendo em termos de quantidades, Rui, de maneira genérica, frutas, legumes, verduras, meio quilo por dia, você somando tudo isso. Então não parece, parece muito, mas não é. Então se você comer uma fruta de manhã, uma fruta à tarde, uma fruta à noite, já vai dar em média 300 gramas, que uma fruta tem em média 100 gramas, né, uma maçã, uma laranja, uma banana, isso, então três frutas por dia, já estaria ótimo, aí você coloca o quê? 100 gramas, 150 gramas de legumes lá no almoço, e 150 gramas de legumes no jantar, entre saladas e legumes, né, então você pode fazer o que? Na caixa 300, mais 300 das frutas, ó, já fechou, 600 gramas, então não é difícil, né, a pessoa que não ingere nada, e que conseguir ingerir ali, duas frutas que estejam no dia, já está ótimo, já está ganhando com isso, né, então isso que eu sempre falo, tentar aos pouquinhos ir inserindo, né, uma alimentação mais saudável, mais adequada, e que não seja uma coisa assim, difícil de ser executada, né, então, gente, duas frutas, né, pega um tomatinho, uma cenourinha, beterraba, né, que eu sou a amante de beterraba aí, para os corredores, eu adoro beterraba, é ótimo, né, ótimo, e fonte de nitrato, né, para a gente é muito importante, então assim, uma beterraba, uma cenoura, pronto, fechou, é isso que a gente precisa basicamente, aí claro, proteína, importantíssimo, para a gente manter a massa muscular, até mesmo quando não está com uma carga de atividade física muito intensa, então assim, a gente precisa de uma proteína para fazer essa manutenção, agora não é ganho de massa muscular, né, talvez não consiga tanto assim, mas pelo menos para manter, carboidrato é o que dá fonte de energia para a sobrevivência, para nós, então não é hora de fazer low carb também, né, é importante para a imunidade, por quê? O carboidrato do bem, que é aveia, batata doce, batata inglesa, mandioquinha, e tem, eles são fontes de vitaminas do complexo D, super importante, até para a imunidade, para a gente ficar com energia, com disposição, então não é hora de a gente fazer low carb, a low carb, até eu diria, pode até fazer de bolachinha, de produto industrializado, de açúcares, né, de barinha e tal, mas não, de um carboidrato do bem, agora não é hora realmente, né, então, todos os grupos alimentares, importantíssimo, e tem como eu falar também do suplemento, se você quiser, suplemento para a imunidade, que nesse momento está sendo muito cuidado também. Isso é legal, até o Jorge citou a glutamina aí, um dos exemplos, né, desses suplementos, comenta aí, eu acho que é legal, vai lá, pode falar. Eu tenho alguns aqui, que eu até separei para mostrar para vocês, que eu acho bem importante, realmente a glutamina, tá, não vou mostrar a marca, qualquer glutamina, eu até tirei a marca dela aqui, então glutamina, você compra em loja de produtos naturais, loja de suplementos, e farmácias também, você pode também manipular, perfeitamente, né, a glutamina, o que que eu utilizo, o que que eu recomendo de maneira genérica, 5 gramas ao dia, aí você pode estar fazendo, Rui, um shot, que a gente chama, que é uma mistura de vários componentes, que vão aumentar a tua imunidade, então você pode estar utilizando, 5 gramas de glutamina, você pode estar utilizando extrato de própolis, 20 gotas de extrato de própolis, usar até 2 vezes ao dia, 20 gotinhas, tá, a glutamina, a glutamina, as que horas que usa a glutamina? Glutamina, você pode utilizar em qualquer horário do dia, o que que eu dou a dica para você não esquecer, é tomar de manhã, com esse shot, de repente o própolis, o limão, e a glutamina, né, junto com os 3 componentes, acho bem legal, para a imunidade, você começa o dia já super bem, aí sempre espera uns 10 minutinhos, para comer, ou tomar alguma coisa, 15 minutinhos, né, seria melhor, ou até meia hora, se possível, agora que está todo mundo em casa, de repente, né, um outro só que sai para trabalhar, mas é legal dar um tempinho antes de você comer, tá, para melhorar a absorção, até porque a glutamina, ela vai atuar lá na parede intestinal, diminuindo a permeabilidade intestinal, que a gente chama, e quando você diminui a permeabilidade intestinal, você diminui muito o risco de ter processos inflamatórios, inflamação, de uma maneira geral, porque ele ajuda você a fazer aquele muco de proteção, no teu intestino, e não deixa muito permeável, que nem uma peneira, não é interessante que seja assim, então a glutamina, ela faz aquela camada de muco de proteção, inclusive os probióticos, que são os lactobacilos, que tem iogurtes, em cepas mesmo, probióticas que vendem, tanto em farmácia, quanto em loja de produtos naturais, tem também de várias marcas, esse aqui é um de farmácia, 20 bi, mas tem também da Vitaforo, o Sinfor, tem N marcas que você pode manipular também, o probiótico, então o probiótico e a glutamina, elas atuam juntas no intestino, então elas vão fazer aquela, vai desfixar melhor o probiótico, e com isso o escudo de proteção para o teu intestino, super importante. Para quem tem problema com glúten ou lactose, não tem problema com a glutamina? Nenhum problema ruim, porque eles são cepas de lactobacilos, e não tem nada a ver com lactose, são só cepas de micro-organismos, de bactérias do bem, bactérias do bem, então são só as cepas das bactérias, elas não têm contato nenhum com lactose, é só porque eles usam o iogurte, claro, no iogurte tem isso aqui, mas uma quantidade muito inferior, a gente tem probiótico de iogurte, mas uma quantidade bem pequena de lactobacilos, que se desenvolvem no leite, então eles inventaram isso, porque fica aquela textura de iogurte, porque a lactose serve de alimento para eles proliferarem, para os lactobacilos fazerem a proliferação, mas eu recomendo nesse momento realmente o probiótico com a glutamina de manhã, aí você pode colocar o extrato de própolis junto, você encontra em qualquer supermercado ou loja de produtos naturais, a gente tem a vitamina D importantíssima, Rui, por quê? Super importante. Super importante, e o que acontece? A gente vai ter que ficar em casa agora sem tomar sol, muita gente acaba esquecendo até de tomar sol, que até dá, quem tem jardim em casa poderia tomar todos os dias, mas quem não toma sol, é importante fazer uso de pelo menos mil uís a duas mil uís diários, a gente está recomendo até duas mil uís diários nesse período crítico agora, então assim, importantíssimo suplemento também, vitamina D. Outro suplemento fundamental que eu acho é a vitamina C, ou limão, três vezes ao dia pelo menos, ou laranja, eu falo sempre em vários horários do dia, porque não adianta você tomar só um efervescente, por exemplo, desse aqui, em um momento do dia, porque você não vai conseguir absorver, você não vai conseguir manter ela alta, estável, pelo dia todo, então a vitamina C, ela tem que ter em vários horários do dia, então três vezes por dia é bacana, ou da forma natural, que é a laranja, limão, kiwi, acerola, abacaxi, pontos de vitamina C. E eu acho assim, também, super importante, multivitamínico nesse momento, por quê? Aqui tem 100% das quantidades adequadas, até esse aqui para esportistas, é interessante, mas você pode comprar qualquer um, eu digo assim, agora não é o momento de a gente dizer, ah, você tem que usar aquele específico, agora não é o momento disso, de repente numa consulta, eu faço um polivitamínico individualizado, mas agora a gente tem que dar uma ideia, uma referência de maneira geral, então o multivitamínico, acho super importante também, e claro, o ômega 3, o ômega 3 é óleo de peixe, e vai o quê? Atuar como anti-inflamatório, Então super importante, porque o coronavírus a gente sabe, que gera um processo inflamatório dentro do teu organismo, o teu organismo faz esse processo inflamatório, essa cascata de citocinas que são liberadas, justamente para quê? Para te defender daquele organismo estranho que entrou, então ele aumenta o processo inflamatório, então todos os alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, são super importantes nesse momento, então o ômega 3 também entra na listinha de suplementos, que eu acho super importante, e depois a gente tem os alimentos também na rua, o zinco, importantíssimo, o zinco pelo menos, castanhas, sementes, pelo menos duas castanhas por dia, a gente tem a quantidade de selênio adequada também para corredores, super importante, 400 microgramas ao dia, para aumentar muito a imunidade, o selênio, então duas castanhas você já tem, os 400 microgramas que você precisa diariamente, zinco é sementes, então semente de abóbora, semente de girassol, você pode até fazer um mix, né, dessas sementes com oleaginosas, é super prático, né, com esse mix é super prático, super prático, sim, eu guardo sempre na geladeira, inclusive, num potinho, eu misturo tudo ali, sementes, nozes, castanhas, e aí eu coloco em cima da fruta, minha fatia de mamão, por exemplo, a salada de fruta, isso, ou do iogurte, que você não gosta, coloca dentro do iogurte, perfeito, e aí a gente pode acrescentar frutinhas vermelhas também, que são super antioxidantes, e importantes também, porque tem nitrato, vão para corredores também, até depois, né, que passar o coronavírus, é importante a gente manter as frutas vermelhas e roxas, cranberry, goji berry, né, então a gente compra desidratada, em loja de produtos naturais também, e a gente faz esse mix, nossa, ali você já vai estar aumentando muito a tua imunidade, é muito bacana, através do alimento mesmo, você consegue, aí, deixa eu ver o que mais que eu, ah, dos chás também, né, o chá de quinás, que é muito bom, o chá de quinás, Ah, isso que eu ia te falar, até porque, até porque nessa época de confinamento, rola aquela ansiedade, tanto porque você está muito tempo dentro de casa, tanto porque às vezes você vai dormir, demora para dormir, fica vendo televisão, ou coisa do tipo, e aí vai gerando aquela ansiedade, aí os sonos começam a ficar irregulares, de repente o chá ajuda a dar uma equilibrada, né? Com certeza, Rui, com certeza o que eu recomendo agora é um chazinho de camomila, que é o básico, né, todo mundo sabe, fácil acesso, de camomila, de erva doce, de erva cidreira, ou de mulungu, mulungu está sendo muito utilizado também, ele realmente funciona, eu tenho várias pacientes com problema de ansiedade, não dormir bem à noite, e assim, elas falam, nossa, eu apago, tomo chá de mulungu, eu apago, não acordo por nada à noite, então pode estar utilizando chá de mulungu, uma colher de sopa, para 200 ml de água, e aí você toma final da tarde, né, onde você já começa a liberação de hormônios da noite, melatonina, serotonina, e vai te ajudar a aumentar até essa produção justamente de hormônios que te ajudam na noite ali, que é uma qualidade melhor na noite, no sono, né, então mulungu, camomila, erva doce, erva cidreira, eu acho bem importante, final da tarde, início da noite, ou até durante o dia, né, Rui, se a pessoa é muito ansiosa, ela pode tomar em qualquer horário do dia, não tem contraindicação, pode utilizar até em criança. O que você acha que é inadequado comer durante essa época, o que não é conveniente, na sua opinião? Com certeza industrializados, e aí o que a gente vê no mercado, Rui do céu, fazendo estoque de produtos industrializados, era isso que eu estava vendo no supermercado, eu até evitei em supermercado, vou mais em frutaria mesmo, vou no mercado mais para comprar uma carne, mas quando eu fui eu fiquei horrorizada, o pessoal enchendo o que? Industrializado, tudo que é tipo de bolacha, de sei lá o que que tinha, tanta coisa ali, tanta porcaria, então assim, é isso que a gente tem que evitar, o que que a gente tem que consumir agora, é alimento vivo, e não alimento morto, alimento que passou pela indústria, que processou mil vezes, aquela farinha, aquele trigo, aquela aveia, então assim, a gente precisa de alimento de verdade, saiu da terra, põe no teu prato, é esse alimento que a gente precisa agora, é isso que aumenta a imunidade, agora açúcares, que nem eu falei, muito chocolate, açúcares, nem excesso, ah, uma coisa que a gente tem que cuidar um pouquinho, Rui, nesse momento agora, é não exagerar no consumo de ovos, é até uma coisa curiosa ali, porque os ovos são uma fonte de vitamina D, legal, a gente está pedindo agora para o pessoal ingerir fonte de vitamina D, que vem lá dos peixes e dos ovos, só que o que acontece, os ovos, a gema, ela tem muita leucina, leucina aminoácido, que ela é interessante para síntese metabólica, para síntese muscular, tá, mas para praticar atividade física, para a pessoa que está praticando bastante atividade física, o problema é que agora o volume diminuiu, e aí as pessoas que se consumirem um excesso de leucina, ele pode levar a uma síntese de colesterol lá pelo teu fígado, então pode aumentar o teu colesterol ingerindo muito ovo, que é aquele mito, ah, aumenta o colesterol, é por causa, em função dessa leucina que ele tem, tá, entendi, então o que eu recomendo, dois ovos por dia, né, Rui, não precisa mais do que isso, dois ovos, três no máximo, eu diria, não oito, dez, né, como tem gente que está acostumada a consumir, de oito a dez, é bem comum, tem bastante gente consumindo, só que daí é excesso mesmo, né, então é isso, é comida de verdade nesse momento, e nada de bolachinha, nada industrializado, calma, que a gente não vai morrer de fome, né, não pensar no mundo, então acho que assim, fruta, legume e verdura vai ter, mas não vai faltar, acredito que não, então é alimento de verdade, não, esses industrializados mesmo, né, produtos inflamatórios, né, Rui, a gente tem que pensar na inflamação, então tudo que for anti-inflamatório, e anti-radicais livres, antioxidantes, né, isso que é importante a gente cuidar, e assim, o cortisol, tá, tem que cuidar com o cortisol, porque ele aumenta bastante, a imunossupressão, a pessoa fica com a unidade muito baixa, com cortisol alto, tá, então realmente não é o momento da gente se estressar, da gente ficar ansioso, porque isso vai aumentar o que? Radicais livres, né, então aumento do cortisol, aumento do estresse metabólico, e aumento do radicais livres. Então, Thaís, vamos fazer a nossa última pergunta aí, pra gente fechar tudo isso, os cuidados, você já disse, a atenção que a gente tem que ter com a alimentação, e tudo mais, aí eu ia até te perguntar no final, não sei se, mas eu acho que você vai poder responder essa pergunta, muitas vezes a gente fala sobre alimentação, o que a gente coloca dentro do corpo pela alimentação, aí eu vou te pedir pra gente fechar esse nosso bate-papo, os cuidados que a gente tem com o que a gente coloca aqui, dentro da nossa cabeça, que também faz parte da alimentação, né, então se você puder aí deixar algumas orientações, eu acho que os nossos seguidores aí vão gostar dessa dica. Então, assim, Rui, nesse momento, realmente a gente tem que ter um pouco de cautela aí, ter um pouco de paciência, né, não deixar a ansiedade tomar conta, realmente, porque só vai piorar as coisas, né, o sistema imunológico, como a gente falou até agora, só vai piorar, então a gente tem que ter pé no chão, né, fazer o exercício em casa quando possível, cuidar da alimentação, essa é a hora, mais do que nunca, da gente cuidar da nossa alimentação, pra gente aumentar realmente o processo de escudo, né, de proteção que a gente tem, que é a nossa imunidade, então vale a pena a gente cuidar um pouquinho, e assim, nunca desanimar, porque esse período com certeza vai passar, né, de dificuldade, e todos os corredores que estão aí, até participando, seguindo, que continuem, né, na luta, que continuem motivados, não quero ver ninguém desanimado aí, as minhas pacientes, minhas amigas, meus amigos aí também, né, não quero ver ninguém desanimado por causa da situação, a gente vai conseguir dar a volta por cima, com certeza, e continuar cuidando, como eu falei, treinos, continuar treinando da maneira possível, né, como você conseguir, qualquer exercício que você conseguir, e a alimentação é fundamental também, e usar dessas dicas, né, que eu falei, pra diminuir um pouco essa questão da ansiedade, pra gente ter um pouco de sabedoria, né, nesse momento, saber o que fazer, o que proceder, que o pessoal fica meio louco, né, não sabe o que faz, por onde, né, tomar as atitudes, então calma, esse momento de refletir realmente, de aproveitar, e olhar pra dentro de si também, eu acho, né, de refletir, e ver as condutas, né, que você tá fazendo, se tá correto ou não, as atitudes que você toma perante os outros, eu acho que é um momento de reflexão mesmo, até de você como pessoa, né, aproveitar esse momento também em família, né, curtir, curtir os filhos, ter muita gente que deixa filhos na escola o dia todo e nem vê, então agora é quarentena, tá todo mundo com os filhos em casa, eu acho um período importante também, nessa questão até de sentimental, né, de a gente reforçar essa questão de família também, acho super importante, e se cuidem, continuem, né, com essa motivação de todo mundo, foco e fé, força e fé, que nem diz a Aline ali, foco, força e fé, é isso aí, não tem como ser diferente, né, e quem precisar da minha ajuda, fica à disposição também, em relação à alimentação. Deixa os contatos, se o pessoal quiser fazer pergunta, aí ninguém fez pergunta, mas se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, aproveita que a Thaís está online aí. Pois é, né, o pessoal está batendo papo, enfim, fique à vontade, mas deixa os teus contatos, Thaís, para o pessoal quiser te acessar, como é que faz, onde te encontra. meu Insta, meu Insta é arroba Nutri Thaís e o meu site é www.thaisimuraro.com A gente está com a clínica no momento fechada também, mas eu estou fazendo atendimento online, porque, inclusive, foi regulamentado pelo CFN, então o Conselho Federal de Nutricionistas aprovou que a gente faça consulta online, até o dia 31, até o dia 31 desse mês, então se alguém precisa de uma consulta, de uma dica mais personalizada, de um plano alimentar personalizado, porque parou com os treinos também, aí muda, muda um pouquinho, né, o foco ali, as calorias, como eu falei, muda um pouco, então se quiser personalizar, dá para a gente fazer isso online agora, né, então o meu Insta é esse, né, arroba Nutri Thaís, e o meu site também, o pessoal pode entrar em contato através do site, e o Facebook é Thaís Muraro, mas eu quase não mexo com o Facebook, eu mexo mais com o Insta e com o meu site mesmo, né, no site também tem o meu e-mail, né, mas se alguém quiser, é a thaismuraro, arroba hotmail.com, para enviar o e-mail também, eu fico à disposição, e se alguém quiser tirar dúvidas agora de suplementação, alguma coisa, fico à disposição, não precisa agendar uma consulta para isso, né, Rui, eu estou aqui para ajudar, realmente, nesse período agora de emergência, né, a Tânia está perguntando aqui, se o idoso pode tomar Glutamina? Pode, Tânia, e deve tomar, deve tomar, desde crianças até idosos, é genérico, isso é de maneira geral, todo mundo pode tomar, 5 gramas ao dia, sim, extrato de própolis também pode, tudo que eu falei aqui, Rui, na verdade, qualquer pessoa pode ingerir, tá, a vitamina C, ou probiótico, a glutamina, o extrato de própolis, a vitamina D, importantíssima, inclusive, para idosos também, pode sim, tá, 5 gramas ao dia, e deve, deve todo mundo se precaver com isso, com essa suplementação para imunidade. Legal. tem um outro suplemento também, que o pessoal tem usado bastante, que é o, como é que é o nome? Fugiu agora. Ai, ó, água com limão, logo pela manhã, em jejum, pode, ó, Thaís, pergunta, Mário perguntando, também pode, né? É, eu até dei a dica de acrescentar o extrato de própolis, Mário, e também a glutamina, tá, você pode colocar junto ali. Aham, ó, o Rosenvaldo aí, ó, o Rosenvaldo querendo saber se, você pode parar ou continuar nesse momento aí, a suplementação dele? Ah, ele inclusive é meu paciente, assim, eu passei alguma suplementação, pré-treino e pós-treino, então nesse momento realmente não precisa, né, porque eu acredito que a intensidade do treino diminuiu, a não ser que ele esteja mantendo, sei lá, com esteira em casa, alguma coisa assim, aí tem que continuar com a suplementação, mas se você diminuir a carga de treino, a gente precisaria averiguar isso, e eu já digo, pode eliminar esse pré- e pós-treino, tá? Legal. Agora não tem necessidade de... Ah, eu lembrei do suplemento, o magnésio, o pessoal fala muito do magnésio, é bom? Maravilhoso, pode fazer uso também do magnésio, com certeza, e a gente tem através da alimentação, fontes de magnésio são as sementes, né, sementes, castanhas, nozes também, então aquele mix que eu falei, que é fonte de zinco, ele é fonte de selênio e magnésio também, tá? Então pode consumir, todos os dias, com certeza ele faz bem, ele é um relaxante muscular também, ele ajuda a diminuir até a ansiedade, você consegue dormir melhor, ele sendo, né, um relaxante muscular, você consegue um sono de maior qualidade, com o magnésio, então o pessoal usa antes de dormir, né, é muito bom. Tá, e um outro suplemento importante, alguém mais vai fazer alguma pergunta? Tem alguma pergunta que o pessoal costuma fazer pra ti, se você quiser responder, você mesma, Thaís, o pessoal pergunta muito, tem alguma dúvida, fica à vontade, a gente já tá no final, mas, enfim, fica à vontade. É, o pessoal pede mais a dar suplementação mesmo, né, Rui, o que fazer agora pra aumentar a imunidade, é o que mais o pessoal tem me perguntado, né, em termos de nutrição, e suplementação, de maneira natural, né, o que... O BCAA, o BCAA não nesse momento também, né, só se tiver muita carne, né? É, exatamente, porque assim, ele só tem três aminoácidos, né, leucina, zilocina e valina, o que ele faz? A reconstrução muscular. Acho interessante, porque a gente pensa o quê? Ele é uma proteína, tá, os três são proteínas, né, o BCAA em si é proteína, é aminoácido, então tudo que a gente puder consumir de proteína, de aminoácido, que vai aumentar também a tua questão de imunidade, com certeza é válido. Eu acho que o BCAA é bacana também, tá, pode até, porque sim, todo mundo tá fazendo algum tipo de atividade física, eu imagino, né, em casa, e às vezes acaba não consumindo, através da alimentação, os aminoácidos necessários. Como eu falei da questão do ovo, não dá pra receber muito também o ovo, então, de repente, entra o BCAA, como uma forma de você estar suplementando. Aí, dois gramas, né, não precisa exagerar, eu até recomendo até cinco gramas, mas nesse caso, dois gramas de BCAA ao dia, pode sim, pode utilizar, tanto o pré-treino, quanto o pós-treino, vai ajudar na recuperação muscular, e se você ajuda na recuperação muscular, tua imunidade fica mais alta, mais elevada, né? Aí, a Tânia perguntou do própolis pra criança, se devo dar com limão, o que que tu disse? Pode dar com limão, se ela conseguir, se não, dá com laranja, pode colocar contra o própolis, em solução não alcoólica, então, sem álcool, tem própolis sem álcool, e aí você vai colocar com laranja, por exemplo, fica gostoso, e a criança não vai reclamar tanto assim, tá? Eu coloco... Vai fazer aquela cara feia, né? Não, não, bem tranquilo, eu coloco junto com vitamina C também, pro meu filho, ele toma bem, aquela vitamina C e Cd100, eu coloco um pedacinho daquele, um quarto daquele, e coloco oito gotinhas de própolis, já dá pra usar uma quantidade menor, né, pra criança, bem tranquilo também. Thaís, então é isso, queria agradecer demais aí, teu carinho, tua atenção mais uma vez aqui com o Careca, pra gente poder botar esse papo, ajudar a galera aí a se orientar, né, nesse momento, esse nosso bate-papo, esse nosso bate-papo vai virar um podcast também, depois eu vou colocar, postar no YouTube, pro pessoal que não acompanhou, assiste depois. Enfim, vai ficar online aí, tá no Stories também, compartilhem, pro pessoal poder aprender bastante aí. Sucesso, bom, bom confinamento aí pra você, aproveite esses momentos, né, que você já mesmo diz, com a família aí pra curtir, a turma, muita paciência, as mães nesse momento, tem que ter uma paciência arredograda, né, e... Tem que brincar junto, tava pulando até pouco bola antes ali, no brinquedo ali, de pouco bola, pulando, uma bolinha ali que pula, aí avalece tudo, né, Rui? É isso aí. Valeu demais. Obrigada, tá? Eu é que agradeço a oportunidade, tá, Rui? Você, como sempre, nos motivando, nos incentivando também, né, colocando profissionais aí pra ajudar, né, com a nossa saúde, acho isso fundamental. Então, parabéns pelo seu trabalho também. Eu acho que um dia a gente tem que entrevistar você, Rui. Opa! Tá, vamos combinar, vamos combinar, a gente conta as histórias aí da vida. Valeu demais. Muito obrigada, pessoal, que participou também, tá? Um beijo no coração. Agradecer a toda a galera que entrou, valeu demais. Bons treinos, então, em casa, bons treinos em casa, e no segundo semestre, a gente vai falar, vai poder falar boas corridas, né, porque por enquanto, vamos esperar. Com certeza. Tudo no seu tempo. Obrigado.